Um ruivo que só come bala vermelha. E agora, saga de de novo, de novo, de novo, pra Minas Gerais. Fica aqui o questionamento do porquê. Uma família que coloca o sem parar pra não passar no pedágio e esquece de pôr salto. A Caminho de Minas a gente faz uma parada estratégica no shopping. Não é estratégica pra gastar dinheiro, mas pra gastar a energia das crianças. Aproveitei que elas estavam no parquinho e coloquei o Rafael pra passar vergonha. Primeiro aqui, depois ali. Se não fosse pra isso, eu nem casaria. Aí o que todo pai faz em segredo, que é comer doce escondido. Liz estava brincando numa xícara de rodar. Tava muito calor, começou a passar mal, caiu a pressão. Chamaram o bombeiro, juntou um monte de gente, mas ela tá bem. Fiquei procurando o chinelo da Liz por uns 10 minutos. Depois vi que ele tava no meu sovaco. Renata tava empenhada a ir passar a mão em todos os cachorros do shopping. Quando a gente pegou o carro de novo e a estrada, o Rafael passou num buraco gigante. Achei que tinha furado o pneu. E carro parado é sinônimo de malabarismo. 8 horas da noite, o céu estava assim. Alguém sabe me explicar por que o céu estava assim?